Calor é de que? Direito da Federal. Qual que é o teu nome? Fernanda Bahia. Fernanda, como que tá o coração, sabendo o que passou? Espero que mais aliviada um pouco depois da tensão do vestibular, né? Com certeza. Logo de manhã não deu certo na UEPA, mas aqui a Federal me recebeu de braços abertos. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da minha alegria. E é isso, eu tô na Federal. Muito obrigada. E agora, como é que tá a expectativa pra começar o curso? A gente sabe que agora é festa, né? Alô, papai? Alô, mamãe? Com certeza. A festa vai até de noite, até sexta, se Deus permitir. E eu tô muito ansiosa pra entrar no curso. Já fui muito bem recepcionada e eu tô muito feliz. Parabéns pela aprovação. Deixa um recado aí pros teus pais, pros seus familiares. Agradeço muito aos meus pais, que nunca desistiram do meu sonho. Meus pais sempre, sempre, sempre estiveram do meu lado. E muito obrigada por todos que me acompanharam nesse momento. A senhora que é a mãe dela, qual que é o seu nome? Com orgulho, Ellen Bahia. Dona Ellen, vê a filhota passar em direito na UFPA, né? Como que tá esse coração de mãe coruja aí? Gente, não tem explicação. Não tem explicação. É uma alegria. Eu acompanhei, eu vi a luta da minha filha. Eu vi a dedicação, o esforço e, acima de tudo, a fé dela no Deus em que nós servimos. E hoje nós recebemos a bênção do Senhor, onde Ele abre a porta no curso de direito pra mais uma negra, pra mais uma mulher resistente, aquela que diz que não desiste dos seus sonhos. E eu sempre disse pra ela, filha, não desista. Nós, no ano passado, recebemos uma bênção, que foi o transplante renal do meu esposo. E hoje eu recebo, a nossa família recebe essa aprovação com muito carinho. E eu sei que Deus vai dar força pra que ela venha se formar, concluir esse curso que Ele abençoou. E o meu coração tá explodido de alegria. E já estamos ansiosos pra chegar em casa, porque a família já preparou uma festa. Como que a senhora sente sabendo que a sua filha é mais uma mulher negra que vai ingressar num curso tão concorrido, numa universidade tão concorrida como a UFPA? Bem, o sentimento, mais uma vez, é de alegria e de satisfação em olhar e dizer que eu tô fazendo o meu papel. Que é ensinar a ela a ser resistente, a persistir pelos seus sonhos, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Mas se a gente persistir, se a gente for em busca, né, e for forte, mesmo diante da dificuldade a gente consegue. Fernanda Vitória Queiroz Bahia é um exemplo disso. E eu creio que muito mais Deus fará.